Bem-vindos ao futuro da mobilidade urbana. Eu sou Paulo Guedes e tenho o prazer de apresentar o revolucionário posto inteligente OmniFlow, agora instalado no Altice Labs em Arron. O nosso posto inteligente sustentável é alimentado por energia eólica e solar, que reduz drasticamente o consumo de energia e iluminação pública. Esta solução comporta ainda um carregador integrado de veículos elétricos, com indicadores luminosos visíveis à distância, tornando-o prático e eficiente. Utiliza a conectividade da rede 5G e AI incorporada, que permite oferecer vários serviços como análise de tráfego, estacionamento inteligente e monitorização da qualidade do ar. Estes dados são convertidos em informação valiosa e segurança aprimorada para os utilizadores. As câmaras municipais podem agora usufruir do posto inteligente para o carregamento de viaturas elétricas, sem custo para o município. Ao lançar um procedimento público, quem concorre e investe na infraestrutura dos carregadores são os operadores de mobilidade elétrica, com quem OmniFlow já tem parcerias. Temos a solução certificada para a rede da MOBIÉ, garantindo um serviço confiável e eficiente. E a melhor parte é esta. Podemos instalar este produto em qualquer posto existente em apenas 15 minutos. Alinhada com o desafio da próxima geração de mobilidade, a OmniFlow está a transformar os espaços urbanos em ambientes eficientes, seguros e ecológicos. Juntos à OmniFlow, na revolução da mobilidade urbana, um posto inteligente cada vez. Juntos à OmniFlow já tem Juntos à OmniFlow Obrigado.